E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, avisando que chegou a atualização no GT Online no dia 28 de outubro de 2022. O que aconteceu hoje? A Rockstar colocou o clima de Halloween no GT Online, ou seja, o tempo de Halloween chegou no GT Online no dia 28 de outubro de 2022. Mas não foi só isso não. Além disso, a Rockstar colocou 5 OVNIs no GT Online. Já já eu vou mostrar a localização exata dos 5 OVNIs no GT Online no dia 28 de outubro de 2022 para você poder fotografar, ganhar dinheiro, ganhar RP e acumular pontos para ganhar presentes da Rockstar. Lembrando que no dia 31 tem live no canal Hunters Clan 4 e meia da manhã com a invasão completa de todos os OVNIs. E mais, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, tem live aqui no canal para a gente se divertir muito. Então você não pode perder. Pessoal, é o seguinte, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo com todos os amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Estou fotografando o primeiro OVNI. Reparem que cada OVNI que você fotografa, você ganha 15 mil mais RP. Detalhe importante, só dá para você fotografar esses OVNIs uma vez. Então, quer dizer, você pode fotografar mais de uma vez, mas vai ganhar o dinheiro só uma vez. Se você fotografar de novo, você não vai ganhar o dinheiro de novo, ok? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Hunter, já tirei foto de um determinado OVNI e não apareceu a opção para mandar para o Omega. Só vai aparecer a opção para enviar para o Omega se você fotografar o OVNI pela primeira vez, perfeito? Outra coisa, pessoal, se você não sabe o que chegou na atualização de Halloween dessa semana no GT Online, Eu vou deixar o vídeo no comentário fixo para você assistir. Chegou muita coisa legal. Exemplo, chegaram os Slashers. Chegaram, chegou o carro fantasma, o Cristine chegou. Mano, está muito legal a atualização. Pé grande, você vai receber a fantasia do pé grande no dia 31 quando jogar. E mais, chegaram os peiotes, carro novo, fusquinha novo, tem muita coisa legal. Fora as máscaras que você ganha, tanto entrando no GT Online como também coletando as caixas especiais com surpresas de Halloween, que são as caixas da disputa de mercado. Lembrando que a disputa de mercado OVNI também chegou, voltou no GT Online. Pessoal, está simplesmente demais esse Halloween. Você tem que participar da nossa live hoje, 4 horas da tarde. Para jogar junto nas salas, você vai precisar estar no comando do HuntersClan. Como é que você faz isso? Vai no nosso Discord, link na descrição. Vai lá na aba Comandos, você vai ver as instruções e vai ver também os comandos oficiais para você mandar um convite. Depois que você cumprir as instruções, vai lá e manda um convite. Outra forma de entrar no comando do HuntersClan é você virando membro do clube no YouTube. Quer virar membro do clube no YouTube? Clica no botão embaixo desse vídeo, seja membro ou no link que está na descrição, seja membro, para ver todos os benefícios e as condições. E aí você vai entrar no comando exclusivo para membros. O comando de membros está sempre em todas as salas, porque é o comando que eu utilizo. É ele mais 3 comandos que chegarem primeiro. Então, chega cedo também na live. Fechou? Tá aí, eu fotografei, tirei as fotos dos 5 OVNIs. Veja a localização no mapa de todas as localizações, mas é bem simples. É lá no laboratório do lado esquerdo. Depois é lá em cima. Acabei de mostrar agora para vocês aí, né? O observatório. Depois aqui na plaquinha de Viniud. Depois lá na represa. E no Nose, no prédio do Nose. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bora se divertir no GTA Online com o clima de Halloween que chegou no GTA Online. Grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.